Salve amantes dos games, estamos aqui para mais um Days Gone, então vamos continuar aqui de onde a gente parou, e se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui o link para você clicar e ir lá assistir, e também se inscreva no canal aí e deixe seu curtido para você acompanhar todos os vídeos que a gente lançar aqui, porque eu estou tentando trazer muito conteúdo para vocês em todos os meus canais, em todas as redes sociais, e espero que vocês estejam gostando. Esse jogo do Days Gone está muito legal, então vamos continuar. Então o que acontece, os Reapers estão atrás dele e do Boozer, mas eu não sei o porquê. Então, tipo, o que eu sei é que eles pegaram o Boozer aquela vez e queimaram o braço do Boozer, tanto que teve que amputar o braço dele, mas... Eu não acho que é por causa disso, né, que eu estou na treta, eu acho que teve alguma coisa que isso aconteceu antes. Eu lembro da 10ª Divisão de Montanha, uma unidade avançada que trabalhava com a Aliança do Norte. Caralho, eu não sabia que você serviu no exército. Por que você? Não ouvi a história ou não? Desculpa. A gente estava entrando em Mazar-e-Sharif. Fomos emboscados por um grupo do Talibã que estava no caminho contrário. Eles estavam em caminhões equipados com os EU-23, umas armas antiaéreas modificadas. Armas grandes. É, bem grandes. O nosso veículo explodiu, caiu do penhasco, bem no Hari. Você sabe como é difícil se afogar no Afeganistão? É difícil. Lá é basicamente um deserto gigante. Enfim, eu fui jogado pra longe. Quando eu acordei, o veículo estava de ponta cabeça no rio. Eu nadei pra ver se alguém tinha sobrevivido. Eu arrastei um corpo até a margem. E eu fiz isso mais sete vezes. Quando eu tirei o Tanner, o meu sargento, foi... foi o fim. Aí eu vim pra casa. Sei lá, eu... Comprei uma moto. Passei uns anos na estrada, indo de um lugar pra outro e... É, Manuel? Você cresceu por aqui, né? Isso, isso. Ok. Aí, quando eu finalmente sosseguei, Eu arranjei um emprego numa oficina de motos desse... De um velho que se chamava Jack. E ele coordenava o clube. O... bom, o presidente. Era como a gente chamava ele. Foi ele mesmo que me batizou. Espera, Jack. Eu lembro do Bolsa falando sobre ele. Ele foi preso, alguma coisa assim. Rolaram umas paradas sujas e ele... Acabou pagando a conta. Pelo clube. Então, galera, eu tô percebendo que tá tendo... Uma qualidade baixa aqui. A transmissão do jogo, vou tentar dar uma diminuída. Ah, tem que esperar isso aqui passar primeiro. Ah, merda. Tinha que ter um, né? Vamos voltar amanhã cedo. Você pode pegar as ferramentas que precisa. E a gente termina o serviço. Vai ter menos frenéticos na área. Não vai ter banho quente hoje? Ok, mas quero te mostrar uma coisa antes. Não, Ricky, tivemos um dia daqueles. Você sabe bastante sobre os frenéticos. Quero te mostrar algo que talvez não saiba. Qual é? Já estamos por aqui. Merda, ok. Vamos. Posso te perguntar uma coisa? Ah, vou tentar melhorar a qualidade aqui. Eu não sei, o Bolsa, mas eu não tô tentando provar nada. Só... Não, ainda deu a mesma coisa. Não sei o que tá acontecendo. Eu fiz um monte de coisas idiotas na vida, mas entrar no motocicleta... Tá. Vai tentar uma coisa extrema agora, peraí. Vamos dizer que é uma das poucas coisas que eu não me arrependo. Rikki, por que a gente tá aqui? Eu já vi os trens da morte da Nero e as hordas. Eu sei, mas não assim. Mas que merda. Olha só. Eu vim aqui algumas vezes pra ver. Eles ficam naqueles prédios antigos e saem de noite. Como se alguém chamasse pra jantar, sabe? Quando amanhece, eles vão pra dentro e, sei lá, hibernam. Quer dizer que você nunca desceu lá pra ver? Aham. Não. Uma vez eu cheguei perto demais e uns doze vieram atrás de mim. É pior do que cutucar um vespeiro. Vem, vamos se mandar. Tá anoitecendo. Nada demais. Só falou que tem um prédio onde que a horda fica, né? Ok, enfim, esses dias, eu... Eu vi uma coisa que você não vai acreditar. Sério? Quer conversar? Beleza, vamos lá. Isso bem, deixe o advir. Você viu um helicóptero da Nero? Espera aí. Como você sabia disso? Já foram vistos algumas vezes por todo o Lago Noste. É. Por que isso te importa? Eles não vieram pra ajudar a gente. Pelo que eu soube, eles atiram sem avisar. Eu não me importo. Ah, pareceu que se importava. E consertar essa moto afumaceiro. Ei, onde você se enfiou o dia inteiro? Também estou feliz em te ver. É, o Esquizo disse que você e o Deacon saíram. Eu fiquei preocupada. Eddie, eu estou cansada, ok? Ah, claro que está. Ei, Dick. Obrigada. Valeu. Só me avisa quando quiser lidar com o Transformador. Eu vou estar na área. Claro. Vai à merda. Qual o seu problema? Não, não. Qual é o seu problema? Eu já disse, eu estou cansada. É isso. Ok. Desculpa. Como eu disse, eu fiquei preocupada. Você não é de sair por aí sem falar comigo. Ok. Então é assim? Eu estava na sala de aula quando... Sabe? Eu dava aula de inglês na faculdade comunitária de Chamolt. Para um bando de donas de casa e desistentes do ensino médio. Enfim, a gente ouviu uma gritaria. Primeiro achei que fosse um tiroteio. Mas eram os frenéticos. É? Daí um dia que eu não vou... Ah, tá ruim. Eu vou ter que abaixar para o... Para o mais baixo de todo aqui. Não tem munição nenhuma. Ótima escolha. Nem sei como vim parar aqui. A gente se vê. Mas... Não quer conversar com o senhor não. 700 campeonatos de Iron Mike. Tá, beleza. Onde é isso não, mano? Vamos lá, né? Só um segundo. Vou abrir o portal. Aí, Ricky, tá aí? Eu vou ficar fora por um tempo. Vou precisar que você me dê cobertura. O esquizo vai querer saber por que eu não estou trabalhando no banhado. Sei lá. E aí, Dick. O que foi? O Busard tá... Sei lá. Ele tá deprimido. Só que... Fala pra mim, Dick. Eu acho que eu sei um jeito dele se animar. Então, o que você vai fazer? Sim. Eu pensei em subir até a montanha O'Leary. Pegar a moto dele e trazer pra ele. É uma distância bem grande pra ir até a montanha O'Leary. Eu dou, Dick. Você vai me dar cobertura ou não? Sim. Valeu. Desliga. Deixa eu ver onde tem essa missão. Nossa. Vamos cuidar pra não bater na árvore de novo. Aê, Rick. Você mandou o pessoal buscar o cara? Sim. De repente, ele ficou muito mais prestativo. Obviamente, o pessoal achou ele quando o bando estava chegando perto. Disseram que iam deixar ele ali se ele não contasse... Tá, interrompeu a conversa. Não sei por que, mas... Vamos ver o que vai rolar aqui. Que isso, Neve? O'Brien. Eu tô em um dos sinalizadores perto do acampamento Creek. É... Não tem nada aqui. Espera aí. Ok. Uma operação de campo deve chegar a qualquer momento. Você sabe o que fazer. É... Eu sei o que fazer. Tentar não levar um tiro no rabo enquanto sou seu espião particular. Desligo. Falando nisso, hoje é que deu uma nevezinha. A cara que muito fraca que derreteu no ar. O que tá roubando? Nem enxerga o que é inútil. Uma vez parecia que você tava se mijando no traste de isolamento. Não foi nada. Eu te disse. Tem gente acima de mim que não quer que a gente saiba o que tá acontecendo. Eu cheguei perto demais. Quase fui pego. Eu queria saber, eu tô cagando pra isso. Tudo que eu quero de você são informações sobre a Sarah. Whittaker, eu botei uma pessoa pra trabalhar nisso. Vai levar um tempo. Acho que... Que você vai ter que esperar. Eu vou ver alguma. Ah, é? Bom, eu acho que eu não tenho muitos. Parado, fica aí. Aí, eu não quero encrenca. Tá de brincadeira, né? Mas também ficou falando. Da última vez parecia que você tava se mijando no traste de isolamento. Tô conversando com os caras lá. Não foi nada. Eu te disse. Tem gente acima de mim que não quer que a gente saiba o que tá acontecendo. Eu cheguei perto demais. Quase fui pego. Preciso da Sarah. Eu tô cagando pra isso. Tudo que eu quero de você são informações sobre a Sarah. Whittaker, eu botei uma pessoa pra trabalhar nisso. Isso, isso, isso. Vai levar um tempo. Baixou. Que... Mas alguém ouviu isso. Que valeu. Mas não é isso. Bando de soldadinhos de chuva do Norte. Isso foi nossa vez. É isso aí. Vão fazer o trabalho de vocês, rapazes. E aí? Tá pra fazer alguma coisa com isso. Tranquilo. Limpo. Tudo limpo. A área tá limpa? A zona de bolso tá segura. Tem daquelas refeições prontas no elicóptero? Mas já tá reclamando de novo. Tá ficando eu com fome? Pois é. Não é, não tinha. Observação de campo 2069. Mais um espécime apresentando a morfologia da infecção no estágio 2. Os tendões das mãos e dedos estão menos retezados. As unhas menos afiadas, como se tivessem sido ruídas. Além disso, o espécime está usando joias e roupas menos sujas, desgastadas do que... Olha, foi mal. Não pude deixar de ouvir. Ah, o formando em biologia armado. É, nessa linha. Então, ele tá usando joias. O que isso significa? Essas coisas estão por aqui faz dois anos. Arranhando e coçando tudo, sem parar. Ah, é? Dê um relógio de pulso dourado pra babuíno por dois anos com ele solto e veja o que acontece. Ok, o que já entendi. Esse relógio parece novo. Ah, então... Então isso significa que o espécime estava cuidando dele ou começou... Recentemente começou a usar... Daqui pariu, eu achava que eles eram todos, sabe? Completamente doidos? Sim, eles são. Mas, assim como alguns pacientes com Alzheimer podem ter momentos de lucidez, mesmo em estágios avançados, as vítimas da infecção do vírus do estágio 2 parecem reaver algum nível de vestígios de memória. Não brinca. Não tô brincando. Olha os roupas. Não. Quase limpas, correto? Quer dizer, não limpas, mas a maioria dos frenéticos vive coberta de fezes e urina. Isso é no jeito. Pois é, Dito. Coloca a calça numa babuíno por dois anos. Meu Deus. Já se perguntou por que tem muito mais frenéticos nas áreas onde vivia mais gente? Nunca tinha pensado nisso. Mas é, acho que eles... O que isso significa é que alguns frenéticos acordam de manhã, tomam banho, se vestem, colocam o relógio dourado preferido, dão um beijo na esposa e saem pra um belo dia de trabalho comendo a gente. E se cagando. Por que esses caras estão perdendo tempo com essa merda? Espero que tenha recebido tudo, O'Brien. Ok, agora só preciso sumir daqui. É, tá difícil, né? O O'Brien, tá na escuta? O'Brien? Espera. Sim, eu tô aqui. Eu plantei o seu rastreador e consegui os dados. O pesquisador era uma mulher. Hã? O quê? Por quê? Era um homem ou uma mulher? Ah, era uma mulher e não, eu não sei o nome dela. Ok. Eu vou manter contato. Quase que eles me pegaram. Ficou por pouco. Ficou por pouco. Eu vou até fazer isso aqui. Ae, Rick. Você mandou o pessoal buscar o cara? Sim, de repente ele ficou muito mais prestativo. Obviamente o pessoal achou ele quando o bando estava chegando perto. Disseram que iam deixar ele ali se ele não contasse onde escondeu as sementes. Ah, que estranho. Pois é, eu teria largado ele lá mesmo. Pois é, você sabe o que o Iron Mike diria sobre isso. Sim, sim, sim. Até mais, Rick. Dick, fiquei sabendo que você pegou o Eric Lynch. Ah, sim, Mike. Eu achei ele. Eu queria te agradecer por não matar o cara. Vamos fazer um julgamento. Ele vai ter a chance de contar a versão dele. Ah, que maravilha. Pois é. Pena que o Campbell e o Reed não estão aí para contar a versão deles. Aí tem gente que vai estar lá falando por eles. E temos testemunhas. É assim que nós fazemos as coisas, Dick. Deixa ele comigo por cinco minutos e eu consigo uma confissão. Valeu. A gente resolve isso. Ó, começou a neblar de novo. Esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Buzzer, você tá aí? Pode. Claro. Bom, acho que vamos descobrir isso logo, logo. Desligo. Anda, anda! Qual é, pessoal? Isso é tudo que vocês têm? Pode deitar. Recorre. Eu te peguei. Merda! Pegue esse puto! Ele matou eles! Meu Deus acharam que era só chegar e sair atirando. Vamos acabar com isso, hã? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual é? Consegue fazer melhor? Você está aqui do lado. Mais dois? Mais não. Você vai adorar isso aqui! Toca sua bomba, caseiro! Ah, não, não, não! Cuidado! Cuidado! Homem ferido! Ah, é isso? Não! Ah, caralho, foda-lhe! Achei! Passa para todos! Pronto! Ok. É hora de entrar em contato e avisar Ricky. Deacon, como foi? Tá feito. Não vou mais atirar em nenhum acampamento. Ufa! Graças a Deus! Eu vou avisar o Iron Mike. Sabe, se você continuar assim, você e o Mike vão acabar virando melhores amigos. Tchau, Deacon. Beleza. Vou pegar a motinha e voltar. Vou pegar a motinha e voltar. Passando por aí? Sem ofensa, no caso. Pfff, não me ofendeu. Ah, e sim, Mike, tá piorando. Sei lá. Eu acho que eu acho que é o que você tinha... ... 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 E aí, que bom te ver Lair Ok Tá, beleza Mandou bem Acho que eu vou comprar essa aula Olha, eu não prometo nada Ah, já colocou ela Beleza Então, você vai voltar logo? Três meses atrás a gente estava no Crazy Willis Fazer uma viagem rápida É sacanagem Ela tomando a água Você tá aí? Tô, Dick Como é que tá, irmão? Tá mesmo de sempre Ainda tá caçando helicópteros por aí? Isso Já descobriu que eles estão aprontando? Eu não faço ideia O que o O'Brien me disse parece ser verdade A Nero tá por aí Fazendo missões no campo Estudando os frenéticos Eu não sei por quê Aí Eu trouxe uma coisa Ah, mas que merda Você foi buscar a minha moto? Eu não queria que o Culpe ficasse com ela Pra desmanchar Nossa, Dick Na real, eu fiz isso, sabe Por causa das peças Quer dizer, um aleijado não precisa Caralho Valeu, irmão É o que mais me faz falta Rodar numa estrada vazia Ah, caralho Dick A Eddie só pediu pra avisar Que ela pagou um pessoal Pra buscar sua moto E trazê-la de volta Ela tá lá na oficina Peraí Como? Relaxa A Eddie só pediu pra avisar Que ela pagou um pessoal Pra buscar sua moto E trazê-la de volta Ela tá lá na oficina Ah Novabilidade Ok Ok. Precisa de algo? E aí, como vai? Deixa eu encontrar aqui Como é aqui? Ok. Não é adesivo também. Deixa eu ter o visual. Não é o visual. Ah, volta outra hora então. Beleza. Eu acho que eu posso fazer aquela outra. Esse aqui, olha só o papo. Produção secundária mais... O que é que a gente fazia? Ah sim. Acho que eu tenho que estar na moto, né? Querendo comprar, espera. Caramba, eu tenho que encher o tanque da moto. Vem buscar sua moto. E aí, como é que tá? É, sua moto parece ter sede. Quer abastecer? Estou aqui. Estou aqui. Se precisar. Tchau. 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 Acho que vai aparecer Nossa, tem muito granético Chamando o Dinko Sejong E aí povo, o que foi? Só dando uma luz Um dos meus homens estava no alto da montanha O'Leary esses dias Sério que viram abrir montado numa torre de vigilância do serviço florestal É mesmo? Sim senhor, foi o que disseram Eles disseram que estava abandonado, mas saca só essa Quem morava lá deixou uma moto Em bom estado e todo pelo jeito Sério Juro Mas isso não é o mais engraçado O mais engraçado é que eles voltaram Lá hoje pra buscar a moto, mas Ela sumiu Não é um mistério daqueles? Olha, Cope Isso é tudo impressionante, mas Espera aí Impressionante é isso aqui Eles juram que a moto Bom, parecia muito com a moto que o Buser rodava por aí Ok, deixa eu entender, Cope Se os homens subiram a montanha O'Leary E acharam uma moto que parecia ser a do Buser E a primeira coisa que pensaram foi Ae, por que a gente não volta lá pra roubar a moto? Resgatar-te, resgatar Mas essa foi a segunda coisa que eu pensei A primeira foi O que que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Sei lá, Cope Da próxima vez que eu falar com ele, vou dizer que você tá morrendo de saudade Desligo Eles não tem ideia do que tá acontecendo Tem gente vindo atirando Tem gente vindo atirando O que é isso? Tô pensando que o cara ia atirar O cara tava Com uma machado Machado e eu Mano, não funcionou né Eu joguei uma bomba no meio Acha jovem Acha jovem Acha jovem Acha jovem Você vai adorar Ok Você tava dizendo? Só dando uma lua Um dos meus homens Estavam no alto da montanha O'Larry esses dias Disseram que viram um abrigo montado Numa torre de vigilância Do serviço florestal É mesmo? Sim, senhor Foi o que disseram Eles disseram que tava abandonado Mas, saca só essa Quem morava lá deixou uma moto Em bom estado e todo pelo jeito Sério? Juro Mas isso não é o mais engraçado O mais engraçado É que eles voltaram Lá hoje Pra buscar a moto Mas, ela sumiu Não é um mistério daqueles? Olha, Cope Isso é tudo impressionante Mas... Espera aí Impressionante é isso aqui Eles juram que a moto A moto Parecia a moto Com a moto do Buser Meu Deus Ok, deixa eu entender, Cope Seus homens subiram a montanha O'Larry E acharam... Uma moto que parecia a terra do Buser E a primeira coisa que pensaram foi Ae, por que a gente não volta lá pra roubar a moto? Resgatar-te Resgatar Mas essa foi a segunda coisa que eu pensei A primeira foi... O que houve com o velho Buser? Como ele disse que faz tempo que ele não aparece Sei lá, Cope, da próxima vez que eu falar com ele Vou dizer que você tá morrendo de saudade Desligo Eu gosto do seu estilo Você tem o que é preciso pra sobreviver por aqui Que você não Abaixa as águas Aparece Deacon, tá aí? Sim, Ed E o que foi? Pode dar uma passada na enfermaria quando tiver um tempo? Só gosto de ver Tá maluca? Não, eu só preciso falar com você Ah, tá bom, ok Bom Eles parecem do tipo que teriam um abrigo subterrâneo, né? Deacon, quando tiver um tempo Passa no acampamento Apareceu um trabalho Riki, tá bom, ok Vou passar aí Desligo Dá pra fazer alguma coisa com isso O que... Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A dica apareceu muito rápida, eu não entendi o que ele tava sentando. O que é isso aqui, um mapa? Isso. Machado de taco, como fazer, ok, tá, ok. Não lembro se dormir, recuperar a vida. Só vou descansar os olhos um pouco. Pronto pra voltar pra luta? Não, dormi à toa. Isso deve ajudar. Zucata, beleza. Vamos lutar um pouquinho que eu tô... Meio pobre nos... Ah, não consigo pegar. Peguei um rodão de moto aqui, ó. Peguei um negócio. O que você perdeu? Eu preciso de serra. Ó, tá rolando aqui pouco. Eita! Tem uma horda ali, ó. Tá, deixa eu entrar no mapa aqui. A sensação... Tem vários ninhos aqui. Tá, a gente vai voltar pro acampamento, né? Quem é que tá esfugando? É, lá vem eles. Eita! Ó, o URSS tá aqui ainda. Ó. Tem um garçom ali. Vamos lá ver o que que é rápido, né? Por aqui só tem vagabundos, assassinos e bandidos. Eu tô te vendo, cuzão. Mas que merda! Ah, ele pegaram eles. Ele matou eles! Tá faltando! Morre. Nossa. Custou também. Pera aí cara. Não sai não. Tá, bom Beato Valeu Vou pôr na ela Olha isso que merecido Lobis Tem muito animal por aqui né, lobo, veado, urso, aquela região que eu estou falando especificamente Olha o pipô, olha o pipô Me engano De novo Deacon, tem um segundo? Como tá o William, ele sumiu? O buzzer tá como todo mundo, tá sobrevivendo É, então ele tá melhor do que o resto Sim Escuta, você tem que ficar de olho nele Como assim? Bom, perder um braço exige mudanças Ele não vai ter a mesma vida Não era uma vida muito boa, Ed Você é amigo dele O único que ele tem É porque agora o Boozer não tem mais o braço Não vai poder mais andar de moto É, ele vai sobreviver Agora ele precisa de um motivo para viver Só tem um trabalho para mim ali O Boozer está bem Ele vai sobreviver Dick, eu estou preocupada Bricky, o que foi? As gêmeas Butler, Abigail e Gab Você conhece? Não, mas já vi as duas por aí O que aconteceu? Elas saíram para pescar ontem e não voltaram A margem do lago é bem segura Desde que elas fiquem longe do pântano Essa é a questão Elas não estavam no lago Lost Foram para o leste Até o rio Metólios O que deu na cabeça deles? Beleza, eu vou ver se eu acho elas Dick, muito obrigada mesmo Está fazendo missão do Bruce e depois É mais primeiro, vou ter que passar Ah, acho que é lá Não, agora que eu reparei que aqui está com neve agora Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tava com a neve antes Eu não senti frio, né? Eu não senti frio, né? Outra interrogação não voa nada E aí Ricky, o que mais você sabe? Antes de tudo virar merda, a família das meninas te preocupa com a intenção de viciar Eu marquei o seu marido Ok, vou começar por lá, desligue Eu reposiciono aqui e eu tento a ferro Eu vim só abastecer Ele deu essa merda toda E aí Vai voar, vocês ouviram? Acaba com ele Ele tá morrendo Não, não Não, não tem problema que você correu Que música ele tá fazendo? Que música ele tá fazendo? Ah, pega onde que tá o outro Tira a cabeça só Ah, errei Pegaram eles Pegaram eles Tá, o que me parece é que tinha Só mais um Eu escutei voz de homem e de mulher Ah, ele saiu Falta uma mulher Falta uma mulher É isso aí É isso aí Tá, pelo visto A missão é aqui Tá, entre aspas aqui, né? Ok Ok Vara de pesca Só uma É, deve ser o lugar certo Pegaram ela Pegaram ela O que você sabe disso? Então A missão Eu venho abastecer Eu venho abastecer E aí Eu venho abastecer E aí Eu venho abastecer Tá Ah Ah O que oАu é isso? Falei que eu tinha ouvido a voz de uma mulher, ela tava aqui dentro. Resolvido. Ei, 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 ei. Eu não vou te machucar. A Rick me mandou. Eles mataram a minha irmã. Eles mataram a amiga e eu. Eu sei, eu sei, eu sinto muito. Precisamos te levar de volta para o acampamento. Vamo, vem comigo. Não, não. Eu consigo voltar sozinha. Eu consigo. Vai, vai. Um bocado de ponta ainda. Vamos rodar até lá. Essa vai ser a ultima missão que vamos fazer. Estamos chegando a uma hora de live. Não, não. De jogar a China. E aí, essa é a ultima missão que vamos fazer. E aí, essa é a ultima missão. É a ultima missão que vamos fazer. Rikki, eu achei ela, ela tá viva Chico, graças a Deus Olha, ela não quis voltar comigo, então você tem que mandar alguém que conheça ela, ok? Ela tá voltando pro acampamento Ok, beleza, ok, desligo Meu maluco Certeza Certeza, eu não viro, tem um fio ali Ok, tá isso Boa, né Eu conheço, deixa ele entrar Tá Tentear dano com uma mão O que foi isso? Tá me zoando, né, que era só isso Nossa, tá rindo, né, cara Aí, Ed, tá aí? Digo, sim, tô aqui Aí, então, eu acho que ele não tá muito bem, sei lá, eu acho que eu tô preocupado com ele É, eu também Quando ele passou aqui, parecia, sei lá, com raio Ah, você tá brincando Olha, eu vou ficar de olho nele, eu vou cuidar pra ele não fazer nenhuma estupidez Vou ver o que eu consigo fazer, sei lá Ui, ui, ui Faça isso, tipo, isso vai fazer a diferença pra ele Desligo Esta é a rádio, mora comigo A verdade, partida em verdade Mais ou menos um mês antes de toda essa perna Eu escrevi Não, Farwell, liberdade Corre demais, né Meu Deus Meu Deus Morreu Nós, as formigas, que nos preparamos e guardamos comida para calamidades Não tivemos coragem de matar de fome vocês, as cigarras Que ficaram dançando no sol, sem se preocupar com as calamidades que o futuro podia trazer Agora, vamos todos pagar por isso Vamos morrer de fome? Não sei Tem cada vez menos peixes A caça está sumindo Nem lembro da última vez que eu fiz cedo Abre o portão, é aquele vagabundo É, eu conheço ele Tô falando merda, acabei de ver um monte ali Não vamos lutar uns contra os outros Não sei Isso nunca vai acontecer Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Ele falou um monte de mentira Que eu acabei de ver um monte de animal Um monte de veado Não, os cérebros dele já é Lembro de ter visto sobre isso Ok Essa é a melhor opção, bem aqui Não sei não, Mike Já perdemos gente aí antes Perdemos, perdemos quem? Esse Mike, ele não é renderizado não O cara dele está Procurando suprimentos Não, caralho Você não disse Eu te disse Fomos atrás deles Mas a entrada tinha desabado As motos estavam lá fora E o lugar estava cheio deles Lembra? Eu nem sei se eles chegaram a entrar Algum problema? É, nós só Estamos estudando os papéis do Campo Xer Tinha uma mina que estava quase expandindo Me entendi Deve ter explosivos guardados lá Só que agora o Esquizo está dizendo Que já perdemos dois homens Eu nunca disse isso, Mike Olha só Me dá o mapa Eu vou lá pegar os explosivos E procurar os seus homens Mas que merda é essa? Você pode confiar nele, Mike Mas eu não Fala Quanto que a Tucker está pagando Por uma caixa de TNT? Olha, fica na tua Ele está fazendo a parte dele É mesmo Está fazendo o quê? Além de quebrar o tratado com os Reapers Fugindo do trabalho Passando o dia fora com a Rick O que ele está fazendo, hein? E o que está fazendo? Vem sentado numa boa Enquanto o resto trabalha Eu protejo esse acampamento De saqueadores, ladrões e vagabundos Isso bem, já chega Já chega Aí Não confia nele? Então vai junto Mas não esqueça de uma coisa Vocês dois Não esqueçam Que fazemos parte do mesmo acampamento Tudo bem Por mim, beleza De manhã Vamos pegar as motos Nós vamos agora Agora? Sim Agora No meio da noite Isso Sabe, no escuro Vai ter menos frenéticos dentro da mina Ah, é verdade Agora você foge do trabalho Persegue helicópteros por aí E vira um especialista em frenéticos Não preciso ser especialista Para saber que os frenéticos saem à noite Ok, qual é Eu já disse Chega Tá bom Tá bom Você quer ir agora? A gente vai agora Mas eu fico com isso Jesus Cristo Ei, olha só Ele tem os problemas dele Igual todo mundo Mas dá conta do recado Então é isso galera Vamos terminar a live Por aqui Espero que vocês tenham gostado muito Dessa jogatina E em breve voltaremos Com mais 10 coins Então é isso Vejo vocês No próximo vídeo Um abraço Um abraço